Olá, seja bem-vindo ao Fique Por Dentro. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma fofoca. Jojo Toddynho contou nas redes sociais que acaba de fazer um boletim de ocorrência contra Lucas Souza, seu ex-marido. Ela também afirma que pediu uma medida protetiva contra o militar. Acabei de sair da delegacia, vim abrir um boletim de ocorrência. Uma medida protetiva contra o Lucas, por quê? Ontem na tentativa de pedir para voltar eu neguei e ele acabou me agredindo verbalmente, afirmou Jojo Toddynho. O casamento entre ela e o militar acabou em meio a polêmicas. Lucas chegou a dizer que a relação havia chegado ao fim pouco mais de um mês atrás, por meio de uma postagem nas redes sociais, mas Jojo Toddynho negou. Pouco tempo depois, ela confirmou que a relação havia chegado ao fim. Agressão não é só física, mas é psicológica também. Uma mulher quando diz que não, é não. Não adianta falar com falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem diminui ele como homem. Por isso vim hoje tomar minha atitude, afirmou ela ainda na frente da delegacia. Jojo Toddynho ainda continuou, justificando que nunca falou nada sobre a relação para deixar tudo nas mãos de seus representantes. Eu falo para você que me julgou. Não compre brigas sem saber da história. Fui colocada como vilã, entre outras coisas, e preferi me calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também, explicou. Desde que ficou solteiro, Lucas já foi visto em eventos e teve um breve caso. Ele também viajou ao Catar, onde acompanha a Copa do Mundo. Enquanto isso, Jojo Toddynho segue participando da central da Copa, na Rede Globo. Jojo Toddynho reforçou diversas vezes no vídeo que não permitiria que fosse desrespeitada e ainda admitiu que não reconhece a pessoa que Lucas está se mostrando ser. A apresentadora e cantora também revelou que passou a andar com segurança, por orientação de sua advogada. Depois de sair da delegacia, ela voltou nas redes sociais para pedir que as pessoas não ataquem Lucas, pois ela deseja apenas seguir em frente e ver o fim da história. Nas redes sociais, Lucas apareceu chorando e admitiu que agrediu Jojo Toddynho verbalmente, mas afirmou que jamais faria algo com a ex-mulher. Essas foram as notícias de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários se vocês acham isso correto. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.